Acompanhe comigo agora um assalto filmado em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul. Inclusive, duas moças faziam parte deste grupo que assaltou uma padaria que funcionava também como loja de conveniência e costuma fechar de meia-noite. O assalto ocorreu no último sábado, pouco antes da hora do fechamento. Acompanhe comigo. O rapaz e as duas moças que aparecem entrando no estabelecimento logo no início do vídeo são os assaltantes. Eles se dirigem ao fundo do estabelecimento para checar o ambiente e ver se a situação está propícia para o crime. No caixa, um cliente está concluindo o pagamento de uma pizza. As pessoas parecem não perceber que um assalto está prestes a ocorrer. Cerca de 20 segundos após entrar no estabelecimento, o rapaz volta na direção do guichê de pagamento, puxa uma arma de fogo e anuncia o assalto. Perceba que ele empurrou um cliente para se dar algumas ordens à funcionária e depois ameaçar as pessoas que estão no salão. Sem deixar de se prevenir de uma possível reação, o rapaz insiste para que a funcionária passe o dinheiro. A funcionária começa a deixar o dinheiro em cima do teclado do computador, mas quem pega já é uma das moças que entrou com o rapaz. Depois de recolher uma boa quantia, a ladra passa a receber garrafas de bebida. Primeiro uma garrafa fora da caixa, depois mais outra. A terceira garrafa é dentro de uma caixa vermelha. A funcionária mostra que a caixa seguinte está vazia e a ladra sai do estabelecimento. Os dois comparsas dela, um rapaz e outra moça, estão recolhendo pertences dos clientes. O casal se aproxima da entrada, a moça pega mais duas caixas de bebidas, que diferente das outras, agora são pretas. Ao mesmo tempo em que a moça sai do local levando as caixas de bebidas, entra um rapaz de camisa vermelha, que parece também fazer parte do grupo e que provavelmente estava do lado de fora dando cobertura. Lembrando, mais uma vez, conforme a gente ouviu um questionamento feito agora há pouco nos comentários do nosso programa no Facebook, que o rosto está desfocado, o rosto inclusive das pessoas que praticaram o assalto, pelo fato de que existe a possibilidade de que sejam todos ou alguns menores de idade. A própria polícia considera fortemente esta possibilidade. que o rosto está desfocado.